Oi, meninas! Bem-vindas ao meu canal e hoje nós vamos falar sobre vestidos e botas. Por quê? Porque nós chegamos no inverno, minha gente. Tá esfriando e não tem melhor combinação. Eu sei que tem uma mulherada aí que chegou o inverno e não é do vestido. Elas gostam da calça. Ah, eu não vou mentir pra vocês que eu sou assim também. Inclusive, gente, me segue lá no Instagram. Pessoal do YouTube, aqui no YouTube não tem stories, então a gente não interage muito. Só tem os vídeos, menos os dois da semana. Se você for lá me seguir no Instagram, todos os dias eu mostro look, mostro empresa, mostro peças. Lá, como nós temos a ferramenta chamada stories, a gente tá todo dia, o dia todo em contato e eu mostrando várias coisas pra vocês. Então, vale a pena, pessoal que só me segue no YouTube, me seguir também lá no Instagram, que a gente vai passar o dia mostrando coisas pra vocês daqui da fábrica. Inclusive, tem dois no Instagram. O da fábrica, que é mais técnico, e o meu, que é mais eu. E quem não tá me seguindo no YouTube, gente, clica ali, tem uma tarjinha vermelha ali, clica em inscrever-se pra fazer parte da nossa família. Vamos lá, eu nem sei onde é que eu parei. Ah, tá, tava falando do vestido lá que nem todo mundo gosta. Só que tem uma gama de mulheres que gostam de estar feminina, gostam de estar elegante. Então, sim, é uma ótima pedida pra você que quer trazer uma elegância. Mas aí, tem uma combinação, agora no inverno, que vocês amam, que é o vestido e a bota. Lu, tem algumas regras? Gente, isso aqui não é regra. Não existe regra. Eu sempre falo pra vocês, vocês usam o que vocês gostam. Só que é legal trazer algumas coisas pra equilibrar a silhueta. Então, eu anotei nove. Pra gente, mais ou menos, prestar atenção nisso. Quando você usa um vestido com a bota, você vai manter a tua elegância, mas você está se aquecendo. As canelas, os pés, eles ficam mais expostos ao frio quando você está com um sapato normal. Quando você coloca a bota, aquilo já parece que aquece mais. E até o visual fica mais invernal. Mas aí, mais uma vez eu falo pra vocês, existe o frio nosso aqui do sul, que é um frio europeu, que é até temperaturas negativas. E existem temperaturas menos. Não é um frio tão intenso, tá? Não fica aquele friozinho de uma manguinha longa, de uma coisinha nada assim. Vamos primeiro falar desse frio, do friozinho nada. Do friozinho, que não é necessário um vestido tão pesado, um vestido num tweed, um vestido num malã, num tricô. Pode ser apenas um vestido leve de manga longa. Quando você estiver com um vestido, por exemplo, um vestido mais fluido, manga longa, prefira as botas ou cano curto ou canos médios. E principalmente agora os médios, porque agora está super em alta as botas country. E a bota country, normalmente, é do curto ao médio. Uma bota ótima pra você usar com esses vestidos também. Quando você olha pra uma bota, raciocina comigo. Ou cano alto, que é aquela bota estilo montaria, né? Quando começa o joelho. Ou a over the knee, que passa do joelho. Você olha pra aquela bota, você pensa no quê? Raciocina comigo. Dia frio. O legal com esses vestidos mais leves é uma bota mais leve, que não transmita esse frio. Então você fica com as canos curtos e médio. Porque a cano alto e a over the knee, já quando você olha, traz aquela coisa de inverno. Então vai ficar pesada demais pra aquele vestido. Então vale a pena você, num dia que não está tão frio, ou você que mora numa região não tão fria, investir nas botas. Botas cano curto e cano médio. Também você vai querer dar um charme pra esse look. Você pode colocar as terceiras peças. Você vai usar tranquilamente o teu vestido, a tua bota e você vai colocar terceiras peças. As jaquetas, em couro, jaqueta jeans, bomber, as nossas bomber, um maxi cardigan tricô, um cardigan tricô, casaco mais pesado. De repente, você que mora no sul e quer usar o teu vestido mais leve, aí você vai colocar uma terceira peça mais pesada em cima. E aí sim, você vai poder colocar aquela bota mais cano alto. Por quê? Porque aí você está querendo trazer uma cara de invernal. Aí sim está valendo o peso da bota cano alto. Outra situação. Quando você quer só um friozinho com aquele teu vestido mais leve, você bota as cano curto e médio. Quando você quer trazer um peso, uma cara de inverno, você além de colocar uma terceira peça mais pesada em cima, você pode sim daí usar uma bota cano mais alto. Tá bom? Fechou? Agora nós viemos pros dias bem frios ou pra região sul. O frio é mais intenso e você necessita cobrir mais o corpo. Como vocês já devem ter entendido, eu quero transmitir um look mais invernal, eu vou nas botas cano até perto do joelho ou até na bota over the mic a mais alto. Não adianta, gente. Aquilo traz um ar de... Estou aquecida, aquilo me aquece melhor, estou confortável, não tô passando frio. Então você vai sim usar as botas cano mais alto. Mesmo porque se você tentar usar uma bota cano curto em determinados dias aqui, você vai passar frio nas canetas. Aí você coloca o vestido, você coloca a tua bota, fechou. Não vai passar frio. Sem contar, meninas, que quando vocês usarem esse look com essas botas, vocês vão usar meia calça, né? Pelo amor de Deus, não tem como. Você pode usar meia calça da cor da bota, você pode usar meia calça da cor do vestido ou se você quiser fazer o estilo, você pode usar meia calça nada a ver com o look. Eu tô com a bota preta, vestido preto, um casaco e eu coloco a meia vermelha. A meia agora naquele red cherry, cherry red, que é aquele marsala, ou verde, ou a cor que for. Aí nós estamos falando que você vai usar vestido e bota com uma meia calça e você quer fazer um look mais fashionista. Senão, se você não quiser chamar atenção pra meia calça, você vai usar ou meia calça da cor da bota ou meia calça da cor do vestido. Existem umas mulheres, gente, tem um preconceito em cima das meias calças cor da pele. Ai, eu não gosto que fica meio assim, que fica meio assado. Gente, você usa se você quiser. Eu tava com o vestido cinza e eu coloquei uma bota cinza, não achei meia calça cinza. Põe a meia calça da cor da pele, então, tá valendo. Se tu se sente bem, eu conheço um monte de mulheres que se sentem bem usando a meia calça da cor da pele. Usa a meia calça da cor da pele com o teu vestido com a tua bota. Aí, falando em sul, aqui, quando chega o inverno, nós normalmente, em inverno pesado, nós não vamos usar aquele vestido leve, de organza, de movimento, não. Aí, nós temos que usar o vestido de tricô, aí nós temos que usar o vestido de tweed, aí nós temos que usar o vestido de lã, vestido em couro, manga longa, gola alta. Aí, são vestidos que você olha pra ele, a modelagem do vestido, você já diz que é invernal. Tem aqueles vestidos blazer, tudo isso aí tá valendo pros dias mais frios pra você poder usar com a tua bota. Aí, sim, você vai ter que investir nos vestidos mais pesados com cara do inverno pra você poder juntar com a tua bota. Lu, qual é o comprimento do vestido que eu vou comprar? Aquele que você tiver afim. Falando em comprimento de vestidos, quando você for usar a bota Overdenie, que é aquela bota que vem até aqui. O que você pensa, a bota Overdenie? Você quer, além de cobrir toda a perna, pra você não passar frio, né? Você quer mostrar essa bota? Normalmente, se usa vestidos mais curtos que mostrem essa bota. O ideal pra você usar com botas Overdenie são, sim, os vestidos curtos pra aparecer até onde vai o cano da bota. Pelo menos ter uma diferença de um ou dois dedos entre o vestido e a bota, pra você mostrar que tá com a bota Overdenie. Porque se você for usar o vestido midi, se você for usar o vestido longo, ela não vai aparecer. Quero fazer um look legal? Então, você coloca um vestidinho mais curto. Ai, mas aí tá frio o vestidinho mais curto. Joga um casaquel por cima. Daí, mais comprido, por cima daquele vestido curto e a bota. A não ser, talvez, que aquele vestido tenha uma fenda. O vestido mais longo, o vestido midi, que tenha uma fenda na frente que mostre o final da bota. Também tá valendo. Porque qual é o intuito aí? Mostrar a bota. Vamos falar das botas cano alto, ou até botas cano médio, de repente, que você tá com a tua meia calça. A bota cano alto, que eu digo, ela termina aqui, tá? Ó, a minha é a cano curto. Cano médio meio da canela, cano alto aqui, Overdenie aqui. Mas digamos que você esteja com a média ou com a alta que termina antes do joelho. Uma pergunta que sempre me fazem é, o que que acontece se o vestido cai por cima da bota e não aparece o final do cano da bota? Não tem problema nenhum. A única coisa que vocês têm que cuidar, por exemplo, se você tá com uma bota Overdenie, com um vestido midi, bem justo, e daí começa a aparecer o sinal aqui. Aí não é legal. Mas se o vestido e a bota estão brigando, ou se o vestido é mais largo e não fica aquele justo na bota. Sabe que fica discutindo o final do vestido justo com o cano da bota? Ali fica meio deselegante, entendeu? Então usa mais soltinho o vestido e talvez o comprimento da bota, se passar um pouquinho pra dentro do vestido, que não passe muito e que não fica aquela, sabe? A bota tá espremida ali dentro do vestido. É só esse o detalhe que tu tem que cuidar. Se aparece o final do cano, se não aparece o final do cano, não venha ao caso. Só tem que cuidar que ali no final não fica aquele empacuçamento. É bota, é vestido, é panaiada. Só isso que vocês têm que cuidar. Agora, se você vai optar por uma bota cano curto com o vestido midi com o vestido curto, se você usar uma bota cano médio com uma bota cano alto com o over the knee, você vai escolher o que você quiser. Eu já usei, por exemplo, vestidos mais soltos. Era o dia muito frio. Eu usei, se não me engano, era o vestido márcio. Eu não vi isso com o moletinho, que ele tem mais pano, ele abre mais. E tava tão frio, mas tão frio, que eu coloquei a bota over the knee. Não, não era a bota over the knee. Era a bota montaria, que termina logo quando começa o joelho ali. Mas o que que acontece? Aí o vestido não era largo, não aparecia. São esses detalhes que você tem que cuidar. Agora, e outra coisa que você tem que pensar. A bota cano curta, a bota cano médio, sempre traz uma leveza pro look. A bota cano alto, o over the knee, traz um peso invernal pro look. Então você tem que cuidar. E de repente você não vai usar uma over the knee num dia de 28 graus. Porque essas botas trazem, sim, uma cara de inverno. Mas, gente, é super lindo usar. Eu juro pra vocês, tá? Me segue lá no Instagram pra ver se eu vou usar mesmo. Lá, vocês têm a prova dos nove, se eu uso ou não uso os looks. Porque lá, vocês vê tudinho. O que eu tô usando, o que eu não tô usando. Se é verdade ou se é mentira. Então me segue lá no meu Instagram. Pessoal do YouTube, que vocês já vão descobrir se eu uso ou se eu não uso. Curta e comenta, se inscreve no canal. Ativa o sininho, manda pras amigas. E não se esquece de se inscrever no canal. Minas, deixa nos comentários. Vocês usam vestido? Usam vestido com bota? Deixa nos comentários aí que eu quero saber. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e tchau.